As vezes As vezes um abraço faz parte do amor Que você sente de alguém E ainda é melhor se for do criador As vezes no silêncio da boca se fala com a imensa seu poder Move céus e terra ao seu favor conforme o seu querer A comunhão é fruto de glória que atravessa aquelas portas Do reino de Deus A sua oração sobe tão forte Que estremece os holofotes Do inferno que luta contra os seus Se você não tinha força para continuar Recebe agora o Senhor que te dá Completa com o sorriso da tua libertação E vê que lá no céu existe um Deus guardião Então comece a dar glória que Deus vai te visitar Pois está escrito no céu que você vai cantar Pois o choro é a estrutura da minha fé A lágrima é o símbolo da dor Eu vou vencendo sempre de pé Pelo caminho que me deu o Senhor O Senhor Então comece a dar o glória que Deus vai te visitar Hoje está escrito no céu que você vai cantar Pois o choro é a estrutura da minha fé A lágrima é o símbolo da dor Eu vou vencendo sempre de pé Pelo caminho que me deu o Senhor 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 Pelo caminho que me deu o Senhor